Música Olá meu amigo, como você está fazendo? Hoje nós respondemos as perguntas da última aula. Na última aula eu te fiz algumas perguntas utilizando What would you do if? O que você faria se? E agora eu te dou algumas opções de respostas para aquelas perguntas. Eu te perguntei, por exemplo, What would you do if a friend broke your cell phone? O que você faria se um amigo seu quebrasse o seu cell phone? Você pode dizer I wouldn't stay angry. Eu não ficaria bravo. Or I wouldn't make him pay. Eu não faria ele fazer, ele pagar. Or You could say Quando eu te perguntei O que você faria se o seu amigo estivesse ficando com o seu ex? Ou com a sua ex? Você poderia dizer I wouldn't say anything. Eu não diria nada. Or I would talk to him. Eu iria falar com ele. Or I would talk to her. Eu falaria com ela. Another example. Se você batesse o carro do seu amigo, eu te perguntei, né? What would you do if you crashed your friend's car? Se você tivesse pego emprestado. If you borrowed. Se você emprestasse e batesse. Você poderia dizer I'd pay for the repairs. Eu pagaria para os reparos. I would pay for the repairs. Or What would you do if you had done anything bad? O que você faria se você tivesse feito algo ruim? If you had done anything bad. Se você tivesse feito alguma coisa, qualquer coisa ruim. Você poderia dizer I'd apologize for it. Eu pediria desculpas. Apologize é desculpar-se. I'd apologize for it. Eu me desculparia por isso. Ok? Se eu te fizer qualquer pergunta Começando com Would Would you blá 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 Você faria alguma coisa? Você pode responder de duas formas. Affirmative Yes, I would. Negative No, I wouldn't. Agora, se eu te pergunto What would you do? O que você faria? Aí você tem que dizer com o verbo. Com o verbo. Utilizando um verbo. Eu faria isso. Eu diria aquilo. Eu não faria nada. Eu pagaria. Eu me desculparia. Aí você utiliza different verbs. Mas se você não tem o que você faria Se eu só te dissesse Você faria isso? Você pode responder com Yes or no. Yes, I would. Sim, eu faria. No, I wouldn't. Não, eu não faria. Ok? Do you understand? If you don't understand Se você não entender Please repeat the video And comment your questions. Ok? Thank you very much. I'm Felipe Dib. See you next time. Adiós. Tá eu. Música Obrigado.